Pessoal, então agora o que a gente vai fazer? Vamos adicionar a esse projeto aqui a parte que vai armazenar os dados lá no nosso banco de dados, ok? Então, o que a gente vai fazer? Vamos usar aqui o nosso post-gree, certo? E vamos usar aqui o DataSnap, ok? Então vamos lá, vamos adicionar um novo projeto. Aqui você vai selecionar o DataSnap Server. Eu recomendo fortemente que você tenha o meu curso de DataSnap, né? Para ficar aí mais fácil para você. Vamos ver aqui, vamos... Eu vou tirar esses exemplos aqui que eu não vou precisar disso. É, também posso deixar, não tem problema nenhum. Ok? Vamos testar aqui a porta 211, ok? Vamos usar aqui o módulo Server, ok? Que a gente vai colocar aqui a parte de acesso a dados nele. Ok? Então aqui, esse cara aqui, eu vou simplesmente colocar aqui, então, aqui... Deixa eu botar aqui um label aqui. Certo? E aqui, vamos botar, então, aqui, servidor rodando. E apenas para identificar que o nosso servidor aqui vai estar rodando. Nada além disso. Olha, sinceramente, eu devo ter feito isso aqui, olha, acho que umas 50 vezes lá em todas as ideolas que eu já fiz aqui, ok? Então, isso aqui é somente para identificar que o nosso servidor aqui estará rodando, ok? Beleza. Vamos salvar isso aqui tudo. Vamos salvar isso aqui tudo. Vamos lá, então... É o seguinte. Aqui nós estamos no nosso... Aqui... Vejo que nós estamos no nosso projeto 1 ainda. Então, tudo bem. Vamos botar aqui dentro mesmo. Server... Perdão, pessoal. Aqui, esse projeto 1 aqui já é o nosso client, né? Então, vamos botar aqui o server aqui. Vamos botar aqui. Esse aqui vai ser o nosso servidor, tá? O... Server. Ok. Aqui, vamos botar aqui, então, aqui o nosso... Deixa eu ver esse nome mesmo aqui. ServerContainer, ServerMetors. E aqui o ProjectServer. Vamos botar aqui, então, vamos botar aqui o grupo. Ok. 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 Só para facilitar a nossa vida. Muito bem, pessoal. Vamos, então, de imediato aqui para o nosso... Métodos aqui. Então, veja que, então, aqui nós temos aqui o nosso módulo. Tá? Aqui a parte do container, onde é o nosso... DataSnapServe, propriamente dito, né? Conforme eu já expliquei muito lá nos outros cursos. Não vamos perder tempo com isso. Vamos direto, então, aqui fazer a nossa conexão. Tá? É com o nosso banco de dados. Então, já vamos pegar aqui o nosso banco de dados aqui, que é o Postgres, né? Digamos que é o PG. Ok. Database aqui. Deixa eu ter que abrir aqui o nosso PG de mim aqui. Lembrando, pessoal, que tem toda a questão do driver, né? Que tem que configurar. Que eu ensinei tudo nos cursos lá, anteriores. Então, se você tiver alguma dificuldade. Então, tem toda essa questão da instalação dele, do driver, né? De como configurar. Então, aqui. Vamos acessar aqui. Opa! Eu tinha desligado o computador e ele não está ativo aqui. Tudo bem. Então, pera aí. Eu estou aqui no Windows 10, né? Deixa eu acessar aqui o control aqui. Já vamos configurar esse nosso amigo aqui, tá ok? Vamos aqui em ferramentas administrativas. Serviços. Tem um atalho que vai para ele direto. Agora eu esqueci, coloquei o atalho. Ok. Então, vamos acionar aqui o PG, o nosso poste green. É bom que, se acontecer isso aí com você, aí você já sabe, né? Pronto. Já está iniciado. Ok. Colocamos uma senha aqui. Ok. Então, temos aqui o nosso iBeacons eventos, né? Beleza. Então, o nome é iBeacons eventos. Aqui o nosso nomezinho aqui. Control C aqui no nome. Já vamos direto lá para o nosso banco de dados aqui. Ok. Já vamos aqui. Ok. Então, feito isso aqui, agora a gente vai estar adicionando aqui uma query, né? Tá. Vamos pegar aqui. Inclusive, essa query aqui, a gente vai usar, então, para fazer a manutenção, né? Desse banco de dados aqui. Até eu vou dar aqui um select aqui. Select asterisco from. Lá está, deixa eu ver, né? Que ele está dentro mesmo. Dentro de... Dentro do esquema public. Acho que ele está aqui dentro do esquema public. Então, vamos lá. From, from, public. E o nome é iBeacons eventos. Ok. Vamos executar aqui. Opa. iBeacons eventos. Está dizendo aqui que não existe. Deixa eu ver como é que é o nome mesmo. Puxa. É usuários, não é eventos. Estamos aqui, então. Agora, só travando. Espera aí. É, agora está só travando aqui. Isso acontece de vez em quando aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou inserirar esse vídeo. E no próximo, eu continuo exatamente daqui. Ok?